Boa noite, senhor. Posso ter pedido? Boa noite. É um caroá açaí e um peito de peru comigo, senhor. Mais alguma coisa? É, me vê um x-túrdo com bastante bacon e um soco de laranja, porque minha namorada tá de dieta. Muito obrigado, senhor. Posso te falar uma coisa, senhor? Pagar com visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo pra avisar. Pagar com visa é mais prático, moderno e seguro. Mais pessoas ao redor do mundo vão com visa. Amigo, é uma coxinha pra agora e bota pra mim três pastéis pra viagem. Mas refrigerante não, só o suco mesmo, porque eu vou levar pra minha namorada e ela tá de dieta. Ou seja, o cara tá levando, porra, três pastéis com... Já, mano? Vai, pode se quiser. Boa noite, senhor. Bom, deu um peito de peru comigo e eu vou sair médico. Pra agora? Agora. Faz alguma coisa? É, me deu um x-túrdo duplo de picanha. E uma coca light pra viagem. Light pra viagem. Você me falou que era pra viagem. É, pô, é. Uma light pra viagem pra minha namorada, porque ela tá de regime. Tá de dieta. Porra, Marcelo!